Oi, pessoal, sou o Kleber Fax, seu novo ministro da cultura brasileira. Eu sou a Elo Cleaver, eu sempre sou pega de surpresa. Todo mundo tem um tempinho pra pensar e eu não, eu acho injusto, eu não sou. Eu sou a Elo Cleaver, da revista Valacoava. Ah, eu vou ajudar a minha amiga aqui, não vou fazer piada. Obrigada. Eu sou a Elo Cleaver, da Popload Radio, força amiga. Parece que eu não sou, sabe, alegre. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E eu sou o Renan Guerra, do Screen and Yell. Aê! E no programa de hoje, como começar a ouvir MPB, a música popular brasileira. É uma seriezinha nova que a gente tá começando. Vocês pedem muito pra gente dar dicas de como começar a ouvir jazz, música eletrônica, rock psicodélico. Mas a gente decidiu começar primeiro pelas músicas aqui de casa, pela música popular brasileira. A gente vai dar os nossos depoimentos, nossos relatos, nossos momentos emocionantes com a música brasileira. E dar dicas de discos pra você se aprofundar e começar a mergulhar nesse gênero tão incrível. Certo? Bora! Certo! Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música.com.br, que é o nosso site. Lá você vai ver todas as recomendações que a gente vai dar aqui hoje. Segue a gente nas principais plataformas de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, onde quer que você esteja ouvindo, pare e assine que é muito importante pros nossos números continuarem acrescendo. Tem um dinheirinho sobrando? Apoie a gente no quê? No padrim.com.br barra podcast VFSM, que por apenas 5 reais por mês, você tem acesso a não apenas esse programa, quanto outros conteúdos exclusivos. A gente tem mais uma edição do Discos para Ouvir Antes de Dormir, certo? Isso, você falou do Plantage, é um disco que você já tinha citado aqui, mas agora você foi um pouquinho mais a fundo e é bem legal esse disco, para ouvir com suas plantinhas. Exato, um disco feito para as plantas ouvirem, eu conto um pouco mais da história dele, mas também tem outras coisas legais que a gente tá fazendo, como trazer os depoimentos dos nossos madrinhos lá no Instagram, né, Lu? Sim, muito fofos. A gente soltou lá no nosso grupo fechado, para vocês, nossos padrinhos queridos, enviarem qual disco mudou sua vida. Você manda uma fotozinha sua com o seu depoimento e a gente tá compartilhando toda semana lá no nosso Instagram. São histórias sempre emocionantes e bonitinhas. Ai, muito. A gente tá tudo emocionado lá no grupo, então se você quiser ver em primeira mão... Tudo xolano. Entra no nosso padrim.com, viu? Além disso, tem também o lado B da Elo. Cara, no meu lado B, são dez revistas, dez publicações independentes de música que você precisa conhecer. Achei que era um momento legal para falar sobre isso, já que, né, todas as publicações estão passando por um momento difícil. Então, vou dar algumas dicas de publicações que você deveria conhecer e seguir. Arrasou, amiga. Boa, ficou bem massa o programa. Só dicão. Então é isso, vamos para a pauta, gente? Bora. Bora. Renan Guerra, o Nick descobriu que além de jornalista, você é documentarista e participou de um documentário chamado Afinal, o que é MPB do Blog Bom Brasileiro em 2012? Ah, esses dias eu tava pensando em ocultar todos os vídeos que tem no meu YouTube. Vocês viram antes de eu ocultar. Pois pode ocultar, porque eu salvei esse vídeo, eu tenho ele salvo no meu computador. Olha ele, que tudo. E se o Renan tirar, gente, peçam pra mim que eu mostre esse documento, viva essa aula prática. Um documento que mostre o que é uma edição de documentário. Incrível. Que horror, que horror. Ai, tô sucado, eu fui exposta. Esse aqui é o... É a equivo confidencial. É a equivo confidencial. Eu sou muito brava. Ô, louco, bicho. Mas sério, Renan, nesse mini doc que você participou, você dá um contexto bem claro de... Abre uma discussão sobre o que é MPB, certinho? Sim. Você quer contar pra gente o que é MPB? Existe uma definição clara pra você? Não? Eu acho que ainda é muito confuso. A gente tem muito claro que a MPB pra gente é essa imagem de alguns artistas específicos que representam a MPB. E sempre tem outras pessoas que ficaram à margem disso. Porque a MPB, querendo ou não, por mais que a gente diga música popular brasileira, nem sempre ela foi popular. E hoje, cada vez menos, essa dita MPB é realmente popular. A gente tem braços dela que são populares, como o samba, por exemplo, algumas coisas disso. Mas na grande maioria não é popular, né? De grande alcance nas rádios, digamos assim. É que eu queria entrar numa coisa meio chata sobre isso, que é só uma questão semântica, na real. Que popular, na verdade, ele tem mais a ver com não ser erudito ou não ser folclórico do que ser popular no sentido de vende pra caralho ou coisa assim. Sim, sim. Tem essa questão também. É porque ela surge também, eles começam a usar essa terminologia no momento em que a MPB, essa coisa que vai se formando, realmente era de alguma forma popular, né? Porque estava na TV, estava nos festivais de música. E realmente, mas é também um contraponto a esse sentido de erudito. Porque na mesma época a TV Cultura tinha os clássicos, que passavam música erudita na TV aberta também. Então era uma coisa meio que contraponha. É que na real esse termo, ele nem vai surgir nos anos 60, ele vai surgir nos anos 40. Então ele é um pouco, ele é mais na era do rádio mesmo do que nessa era da TV, então... Mas é legal que assim, vendo alguns estudos durante a pesquisa, tem muitas coisas que são tratadas como música popular brasileira, que tipo, vem do século XIX, sabe? De tentar adaptar de um jeito ou de outro, de criar uma identidade musical brasileira nesse Brasil... A mesma coisa que foi feita com a identidade do que é o brasileiro, a mistura do índio, do negro e do branco. Eles andavam tentando criar uma identidade musical pro brasileiro também. Então a gente vai ter, por exemplo, o próprio Vila Lobos tentando incorporar elementos de música caipira, de samba, dentro das orquestrações deles. Claro que isso não era nem um pouco popular, mas era tipo uma tentativa dessa música erudita de abraçar ou dialogar com uma parcela maior do público, incorporar essa nacionalidade, né? Mas o termo mesmo, que antes de ser MPB, é a tal da... Essa que a gente vai discutir hoje, que é a MPM, né? Que era a Música Popular Moderna, que eu acho que é um termo muito... É muito cara dos anos 60, isso, sabe? É muito mesmo. Quando eu falo nessa questão de meio que não ser popular no sentido de fazer sucesso, é uma tensão muito de que, como alguns artistas, né, dentro dessa história, foram deixados de fora. Por exemplo, a Diana, o Odair José, ou vários outros artistas dos anos 70, são muito próximos do que esses artistas maiores faziam, mas eles eram tidos como pregas, e daí eles não estão dentro dessa história oficial, digamos assim, da MPB, sabe? Então tem uma coisa muito de mercado também. Mas é engraçado que tem uma reviravolta, e hoje em dia esses artistas passam de novo a ocupar esse espaço de destaque, de culto, meio que desses mesmos medalhões de MPB, você não acha? Sim. Sim, é porque sempre tem uma coisa deles voltarem no passado e meio que ressignificar, reentender essas coisas que às vezes eles deixaram pra trás, né? Como a própria jovem guarda, era meio ignorada e depois vai entrar. É que tem o lado deles serem meio rock and roll, né? De ser uma coisa, tipo, descaradamente estrangeira, não era, tipo, sei lá, machixe ou samba ou bossa nova, que apesar de ter coisas de fora incorporadas, não era descaradamente coisas de fora. Então acho que tem isso também. É, é que tem isso, mas também tem muito, por exemplo, da mídia da época de tratar o que Caetano e Gil faziam como moderno quando eles colocam a guitarra. Ah, é muito moderno, eles estão misturando uma música internacional com a música brasileira, mas quando o Désio José faz isso, não é, tipo, bem visto. Entendi. Ah, é meio brega, sabe? Essa coisa do brega mesmo, o próprio termo brega, como ele era utilizado de uma forma pra algo muito ruim. Eu acho que pra esse programa a gente pode meio que concentrar ou tratar a MPB como esse movimento pós-bossa nova, que começa ali no final, do começo dos anos 60, cresce muito por conta desses movimentos, de apelo de movimento estudantil, como uma resposta política à ditadura militar brasileira, e depois ele cresce musicalmente nos anos 70, busca por uma sonoridade cada vez mais psicodélica, justamente essa mistura de ritmos proposta talvez pelos novos baianos e todas essas bandas da época. Então acho que a gente pode meio que talvez como MPB no que a gente vai apresentar hoje, fechar nessa rodinha, o que vocês acham? Sim, eu acho que tem muitos artistas que vão influenciar muitas das coisas que a gente escuta agora, né? Uhum, sim. Então pra começar, gente, eu quero entender como é a relação de vocês, como vocês começaram a ouvir MPB, se interessar por música brasileira, qual foi o momento de ruptura, se não gostou em um momento inicial. Queria que vocês contassem as suas experiências pra, tipo, apresentar pra essas novas pessoas, pra esses ouvintes novos que vão ouvir o programa, e que talvez tenham dificuldade de mergulhar na música brasileira, de maneira geral. Você quer começar, Luzita? Posso começar. Tava pensando nisso hoje, né? Tipo, pra mim é meio estranha a ideia de como começar a ouvir MPB, porque até muito entre nós, assim, quando a gente conversa sobre as músicas que a gente ouviu quando criança, é sempre uma MPB, né? Então na minha cabeça, todo mundo já começou a ouvir MPB. Todo mundo conhece, todo mundo gosta. Mas é uma questão que você vê como, tipo, uma música meio que você deixa de lado quando a gente tá realmente discutindo música, sabe? Então, eu acho que eu sempre ouvi, mas eu comecei a pesquisar mais quando eu entendi o real poder daquilo tudo, sabe? Tipo, e foi realmente pesquisar Gilberto Gil, Caetano Veloso e Marisa Monte, sei lá, essas pessoas que a gente ouve. Mas como a gente já conversou muito no programa, são essas coisas que estão dentro de nós, que a gente ouviu quando criança. É quase orgânico, né? É, muito orgânico. E as pessoas que estão ouvindo o programa, sei lá, se você cresceu no Brasil, é meio que orgânico pra todo mundo, né? Tipo, então, é meio maluco pra mim. Ah, como que você começa a ouvir MPB? As pessoas que não gostam, pra mim, são as pessoas que negaram o MPB na adolescência. E tipo, eu falo, não, tipo, Djavan é mó brega, sabe? Eu gosto mesmo de rock. E daí são as pessoas que agora estão voltando e falando, nossa, não, sabe? Acho que, é assim, as únicas pessoas que eu conheço que não gostam de MPB foram realmente as pessoas que negaram o MPB em algum momento, assim. Esse foi um pouco a minha trajetória, mas depois a gente chega nisso. Foi a trajetória do meu namorado, dos meus amigos, um monte de gente, né? As pessoas estão ouvindo agora o Gilberto Gil e falando, caralho, o Gilberto Gil. Gente, pelo amor de Deus, ele tem 90 anos de idade e tal, vocês estão gostando dele agora? Mas faz sentido, mas faz sentido. Faz, faz sentido. Eu acho que é uma questão que a gente conversou no episódio, que a gente falou de trilha de novela. O quanto as trilhas de novela mediam a nossa relação com essas coisas. E muitas vezes a gente depois quer fugir delas. Tipo assim, a gente tem uma mediação de bossa nova, é muito por novela do Manuel Carlos. E aí você cria, tipo, um ranço que é, tipo assim, ah, não quero ser associado com essa música de Gente Branca do Leblon. Que é a música de Gente Branca do Leblon. Mas daí você é sempre mediado por umas, por às vezes, faixas que também não são aquelas que vão se comunicar com você. Esses próprios artistas que a gente gosta, muitas vezes, quando você ouve, ouvia algumas coisas da Marisa Monte em novela, são sempre as muito mais românticas. E aí quando você vai ouvir os discos, você descobre uma gama de coisas que ela fazia. E de parcerias e de encontros. E você fica assim, caralho, a Marisa Monte faz tudo isso. Mas na trilha de novela, ela tá muito condensada. E é bem fácil a gente negar isso, né? Super, super. Elô, você teve algum disco que foi um ponto de ruptura na sua vida que fez perceber música brasileira de um jeito diferente? Eu acho que tive... Ou algum fato, assim, que fez assim, nossa, que legal ouvir música brasileira. Não é uma coisa de gente velha e, tipo, que não dialoga comigo, sei lá. Sei. Acho que a Rita Lee foi um pouco isso. Eu não sei, a Rita Lee entra na MPB, assim? Sim, lógico. Eu acho que entra porque ela consegue desvirtuar e trazer esses diálogos. Porque ela faz... Se você pegar na discografia da Rita Lee, ela já cantou todos os gêneros brasileiros possíveis. Brasileiros e mundiais, né, gente? Ela tem tango, ela tem música oriental. Ela já gravou forró, todas essas coisas. Inclusive, a minha recomendação é Mutantes lá na frente, vou falar. Mas é bem isso, é justamente por isso. É, eu acho que teve a Rita Lee. Eu acho que, com certeza, quando eu comecei a tocar o violão, que foi, tipo, quando eu tinha uns 14 anos, assim, eu mergulhei pesado. A gente já conversou sobre isso. No João Gilberto, que foi super forte pra mim. Porque era uma coisa complicada, não complicada, mas assim, era um passo a mais no violão, assim. Tipo, você ficava um pouquinho mais pro. E daí, eu comecei a pesquisar muito e ver, tipo, o quanto era complicado, mas simples tudo aquilo. E eu gostei demais, assim. Fui pra essa pesquisa muito pesado. E depois, quando eu fui trabalhar numa produtora mais tarde, eu participei de uma pós-produção, assim, de uma... De um documentário do Dominguinhos. Acho que a gente já falou sobre isso também. Ah, você já contou. Verdade. E daí, isso abriu minha cabeça, assim, eu já gostava, tipo, por causa do João Gilberto, eu já gostava do Caetano, Gil. Eu fiz muita pesquisa, assim, até que minha família é inglesa, eu pesquisei muito sobre o exílio do Gil e do Caetano na Inglaterra. Eu queria muito entender isso e o efeito disso na música deles, que foi muito massa. E daí, eu fui ouvir Dominguinhos. E daí, eu me abriu bastante pra essa música... Mas não tão, sei lá, tipo, mais, assim, ligada pra um forró e mais pra uma coisa mais... Não tão, né, tipo... Tão urbana. É, tão urbana, assim. Sendo que o Dominguinhos era uma pessoa que fazia essa ponte muito bem, né? Sim, a gente falou sobre ele, sobre isso. É, então ele foi uma porta de entrada, assim. Sendo que eu também já ouvi um pouquinho com meus pais, o... Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, é. Então, assim, é que é muito plural. É meio, tipo, é uma pesquisa muito extensa. Você vai falar de música popular brasileira, assim, é uma pesquisa gigantesca, assim. É, e o legal é que você vai puxando cada vez mais pra trás, assim. Quando você vai acertar, sei lá, em 1920, sabe? Sim. E você, Isa? Toda britânica, fã de Britpop, indie rock. Qual que é a sua relação com música brasileira? Você realmente consome? Como que foi a sua descoberta? Então, vou meio que em fases aqui. Eu sempre fui uma criança da frente da TV, né? Então eu sempre gostei de tudo que passava na TV. Fosse de caju e castanha fazendo Repente, cantando no programa do Gugu. Até, sei lá, Nana Caymmi. Pirava, desde pequena, achava bonito, gostava. Nunca tive problema de falar, não, eu não gosto de música brasileira, sabe assim? Amava Cidade Negra quando eu era pequena, skunk, tudo assim. Nunca tive esse problema de ficar, ah, eu gosto de Backstreet Boys, só Britney Spears. Não, comigo nunca foi isso, assim. Então, minha cabeça já era meio que uma confusão mental, como era a televisão brasileira nos anos 90 e 2000. Justo. Justíssimo, tá tudo certo. Devo muito aos programadores de TV que tinham problema mental. Então, assim, tamo junto. Aí, eu acho que um álbum que foi muito… Então, e daí minha mãe sempre gostou de… Vão ter alguns álbuns que eu vou falar, mas ela sempre gostou de música popular brasileira. E meu pai mais pra Tom Jobim. Tipo, da parte brasileira, ele gostava mais de Tom Jobim, Lulu Santos, e aí que entra muito. Em 99… Eu acho que eu já falei desse álbum aqui. O Lulu Santos lançou um álbum chamado Calendário. Sim. Eu e meu irmão, a gente comprou pra dar de aniversário pra ele. Não, de Dia dos Pais. A gente comprou… É 99, eu tinha sete anos. E aí, meio que eu peguei esse álbum e eu comecei a ouvir. E aí, eu ouvia todo o santo dia, tipo, pra ir tomar banho. Eu colocava, ouvia duas músicas lá no banho. E tipo assim, foi um álbum que eu ouvi, acho que sem parar, tipo, três anos. E eu tinha sete anos. Então, foi meio que a primeira coisa que eu ouvi por mim, assim, sabe? Não foi uma pessoa que falou, ah, ouve isso aqui, ou minha prima. Não. Simplesmente peguei o CD e comecei a ouvir. Mas pra esse disco, pra você pesquisar outras coisas, foi um tempo? Ou foi… Então, e daí, acho que até uns 13 anos, eu fiquei mais… Pelo que a TV me mostrava, né? Que é todas essas coisas que eu já falei um pouco. Mas daí, de eu pegar e falar, não, deixa eu ouvir aqui… Deixa eu procurar mais, foi muito com o Caetano. Muito por causa do Caetano. E ainda mais… Mas por que você foi ouvir Caetano? Você sentia que tinha, tipo, uma pressão de ouvir Caetano? Ou era, tipo, ah, por onde começar? Não, não. Por causa do… Principalmente por causa do C, do álbum. Que é com o do amor, né? Com os caras do amor. Daí, quando eu vi na MTV, eu fiquei meio, tipo, oh, Caetano Veloso é legal. Porque antes eu via na TV, achava bonito. Mas não passava daquilo, entendeu? Sabia as músicas clássicas, muito do que o Renan falou das novelas. Tipo, samba de verão. Nossa, maravilhosa. Música mais maravilhosa que existe. E aí, foi meio que isso, assim. Foi primeiro com o Caetano. Daí que eu fui Gil, daí que eu fui Gal. Enfim, mas minha mãe sempre muito gostava disso, assim. De tudo isso. Mas eu falava, ah, música… Sabe assim, tipo, ah, não, mãe. Música de mãe. É, gosto de ouvir uma ou duas, sabe assim, tipo… Eu sou roqueira, mãe. Não, é, tipo… Não, é, tipo… Exato, mas daí, sei lá, via uma Marisa na TV, achava lindo. Aquela coisa, falava, ai, como cantar bem, né? Como cantar bem. Que voz, hein? Mas daí foi mais… E também por causa do Limeware, por causa de baixar, né? Que daí eu aprendi… Era bem mais fácil. É, quando eu tinha uns 13, acho que 14 anos. Acho que é isso, assim. Daí começa mesmo com o Caetano. E você, Niki? Roqueiro. Pô, quero ouvir. Rap roqueiro, anti-Brasil, americano… Cara, eu não digo americano, mas meu gosto, pelo menos na infância e adolescência, assim, ele sempre foi muito estrangeiro. Então, o contato real com música brasileira, pra mim, é muito recente, assim. Tipo, acho que em 2012, 2013, que foi quando eu comecei pesado no Monkey Buzz. 2011. Eu tive contato com essa música. Que é onde estão todos os discos que você gosta. Eu vim pra São Paulo no final de 2011. Então, o Monkey Buzz começou em 2012. Mas eu tive contato com essa música mais recente, assim. Tipo, Sincere. Essas paradas. E aí, a partir disso, eu fui buscar qual a referência desse cara e tal. Mas, cara, na minha infância, eu só tinha contato com esse rock brasileiro anos 90. Tipo, Skank. Raimundos. Raimundos. Essas paradas. E mesmo assim, era tipo… Prantchamp. Tipo, não curtia muito, assim. Mas qual foi o disco brasileiro desses recentes que fez você olhar pra música brasileira de um jeito diferente? Então, daí, nesse meio tempo, tem um episódio interessante que é… Eu tinha um amigo que tava aprendendo violão na época e ele começou a ouvir muito Bossa Nova. E a partir daí, essa parte da Bossa Nova, assim, tipo, eu conheço bastante até exatamente por causa dele, assim. Porque, tipo, direto eu ficava na casa dele e a gente… Eu via ele tocar violão e falava, pô, legal essas músicas. As letras eram muito boas. E acho que principalmente o que me chama a atenção na música brasileira é exatamente as letras, porque, né, não tem obstáculo algum pra entender o que tá sendo falado ali e tal. Sim. Então, eu acho isso muito interessante, coisas cantadas em português. Entendi. Renanzinho, você que é formado pela UFMPB, a Universidade… A Universidade… A Universidade Fictícia de Música Popular Brasileira. Ai, meu Deus. Doutor em MPB. Como que foi essa história? Como você virou uma MP bicha? Então, foi muito por causa disso, que eu assistia muita novela e muito filme brasileiro. Então, eu sempre tive contato com as músicas do Caetano, da Bethânia, essas coisas todas. Mas era isso que eu falei. Sempre cinéfila. Sempre cinéfila. Mas tá certíssimo. E aí, só que esse contato era sempre num sentido de… As canções eram muito românticas, eram as versões mais calmas, eram as coisas mais assim. Tanto que eu nunca entrei na bossa nova, nunca tive a fase bossa nova. Já tentei baixar todas as coisas da Nara Leão, ouvi, achei lindo o sucesso dela. Ai, amo. Quando eu ouvi o Fatal da Gal Costa, eu descobri que tinha outra coisa, que ela podia gritar, que ela podia fazer um fuzuê, que podia ser outra coisa. E não era aquele canto de novela, que era tipo o barzinho e o violão, não tinha nada a ver com isso. E aí, o Fatal abriu minha cabeça de um jeito que eu fiquei assim, o que está rolando aqui? E aí, foi aí que eu entrei nas outras coisas, nas drogas mais pesadas. Inclusive, acho que esse é um grande rolê que acontece, que é tipo a gente… ou sei lá, a maioria das pessoas acharem que a MPB é só essa coisa, o violão de barzinho. É, total. E não só isso, mas essa coisa mais formatada, que é justamente essa música de novela, sabe? Que às vezes a gente pega… Por exemplo, eu tive muita dificuldade pra entender Caetano Veloso. Foi só quando eu fui ouvir o C, que daí tipo, que eu tinha 16 anos na época, que aí bateu pra mim, falei, ah, então ele faz outras coisas além dessa música da novela. Aí você começa a voltar a pegar uns outros discos que você fala, caralho, tem muita coisa mais legal por trás, por que as pessoas não estão ouvindo isso, sabe? Acho que tem um pouco esse processo. Mas acho que também tem uma coisa boa de começar a ouvir esse tipo de música mais tarde, que é tipo, sei lá, igual você ouvir Leibras Cubas quando você tem 15 anos. Sim, exato. Você não vai entender porra nenhuma, assim, tipo… Nossa, eu sou tão contra isso, dá uma naiva. Você vai entender o geral ali, mas as nuances e tal, você não vai pegar. Então, ouvir música, tipo, quando você tem uma idade maior ou um conhecimento maior, acho que é bem mais interessante do que… Sim. Sei lá, só ter ouvido naquela época. Eu acho que são dois caminhos, porque a música tem uma coisa tão… que transcende, que a gente não pensa direito, mas essas coisas ficam na nossa cabeça. Tipo, as formatações da Bossa Nova, elas são muito diferentes da, sei lá, da música internacional, de outras coisas. É uma coisa muito específica, a Bossa Nova. Só que pra gente é completamente natural. Pra gente não é estranho. Sim. E nos outros países eles pensam, caralho, isso é muito foda. E pra gente é tipo, a sonoridade da nossa cabeça. A gente sabe todas essas músicas de uma forma natural. Mas pras letras, pra entender a complexidade toda, realmente faz sentido. Quando você tá mais velho. Tipo, cada vez que eu volto em algum disco do Caetano… Super. O que ele tá fazendo? O que é isso? Kleber, posso falar uma coisa que você falou num episódio que eu nem lembro quando foi. Já estou perdida aqui na quarentena. Mas muito que você falou daquilo, que criança e adolescente não era mercado. Então eu acho que MPB era muito pra um pessoal, tipo, vai… Acho que uns 20 anos já era adulto, né, também. Porque nossos pais, enfim… É que criança ouvia disco infantil, pra criança. É, exato. Tipo, eu era criança e eu ouvia, sei lá, bananas de pijamas chiquititas. Exato. E as crianças ouviam o Balão Mágico. E aí, beleza. Então não era pra ficar ouvindo. Então eu acho que muito, assim, da gente também entender esses artistas é… Com o tempo mesmo. Não acho que uma criança de 10 anos… Posso dar o meu depoimento? Vai, vai. O meu depoimento é muito isso, assim. Tipo, eu fiz teatro durante 10 anos da minha vida, assim. Desde muito novinho, desde os 7 até os 17 anos, lá em Teipulândia. E aí, assim, no teatro, automaticamente você acaba tendo contato com música, por conta de influência do professor e tal. E aí, minha professora me apresentou Milton Nascimento. E eu achei insuportável. Eu falei assim, que coisa chata. Como que as pessoas param pra ouvir esse cara cantando dos cruzes. Eu lembro que ela me deu um DVD, que era ele e o Wagner Tiesel, eu acho, tocando o piano e o Milton cantando. É que às vezes ele canta de uma forma meio monótona também, né? Não faz sentido pra criança. Nossa, eu falava assim, gente, que isso… Não, é uma coisa pra se apresentar pra uma pessoa mais jovem. É, que saco. Eu comecei no Clube da Esquina em Estrela Guia, com o diretor de volta. Nossa, essa… Ai, você é maravilhosa, Ana. Exatamente. Mas aí, tipo, ao longo dos anos, eu comecei a pensar assim, o que foi que me apresentou… Então, eu sempre acho que teve a coisa do Los Hermanos, de ser meio de campo pra nossa geração, de conhecer outros artistas. Mas eu lembro que quando eu ganhei o computador do meu tio, veio com várias músicas. E uma das que mais me encantou, assim, de cara, foi Secos e Molhados. Porque eu achava, assim, uma coisa tão estranha. Porque, tipo, tinha a questão de ser rock, era muito rock. Só que daí, de repente, ia pra um baião. Daí, de repente, ia pra um samba. E, de repente, uma coisa meio dramática. Então, aquela coisa do teatro, junto com o jeito de cantar do Neymato Grosso, era uma coisa que me impressionava muito. Então, eu acho que Secos e Molhados foi um ponto, assim, tipo… E foi muito natural. Foi porque tava lá no computador, sabe? Tipo, nossa, que legal isso aqui. E eu sinto que, a partir disso, eu comecei a caçar outros artistas que meio que transitavam por isso, ou que pervertiam esse som, tipo, muito dessa MPB convencional. Então, quando eu caí no Mutantes, meu Deus, assim, a minha vida… Tipo, minha cabeça explodiu. Porque eu falava, é muito estranho isso. Mas é muito legal. E era cool. Ela, tipo… A Rita ali tinha um jeito de cantar todo esquizofrênico. E aí, a sonoridade era toda torta. Eu acho que, a partir disso, foi meio que me abrindo portas pra, tipo… Eu comecei a entender que meu rolê não era essa coisa mais tão convencional. E fui atrás, justamente, dessas coisas estranhas. Essas misturas. Essas coisas que, tipo, me agradavam, sabe? Tanto que, tipo, o Milton mesmo foi demorar anos até conseguir gostar. E hoje, meu Deus, é tipo… Entra na minha casa, sabe? Tipo, perfeito. Eu amo tudo que esse homem faz. É, o Clube da Esquina é um desses álbuns… É um desses álbuns que as pessoas colocam. Tipo assim, álbum básico que você tem que ouvir pra começar a entender música brasileira. E, às vezes, pode ser um álbum que vai acabar afastando a pessoa. Sim, é uma boa pergunta pra gente discutir aqui. Vocês acham que vale a pena começar pelos clássicos? Não. Eu não acho. Depende do clássico. Ah, eu… É, depende, mas eu acho, talvez. Por exemplo, pra roqueiros… Por exemplo, Caetano, eu não falo de Caetano. Exato, tem que ser pra cada tipo de… É, depende de onde você tá começando. É, porque, tipo, Caetano, teve uma frase… Todo mundo entrou nessa, ah, trans é o melhor disco do Caetano. É o melhor disco pra roqueiros. Exato, exato. Agora, por exemplo, se eu fosse indicar pra uma pessoa que gosta de música pop, eu indicaria o bicho de 77, que tem Leãozinho, tem o Índio, tem Tigreza, tem Odara. É tipo o disco perfeito pra quem gosta de música pop. É super fácil, é super Caetano, é super estranho, apesar disso. E é outro rolê, já é outro caminho. Eu acho também. Eu acho que não tem nada a ver com… Ah, eu até entrei por curiosidade pra lembrar aquele… Ai, os 100 álbuns que a Rolling Stone Brasil nomeou, dos melhores do Brasil. Cara, o top 10 ali, eu acho completamente, tipo, não pra uma pessoa que vai começar a ouvir. Mas eu discordo, porque tem… Eu acho que tem um Acabou Chorari, que é o primeiro, né. Eu não sei, eu acho que ele é um disco muito fácil de gostar. Porque, tipo… Eu não acho tanto. Sério, eu acho ele sempre convidativo. Eu fui demorar pra gostar, assim. Eu fui demorar pra gostar. Ele é meio Norvana dos discos, assim. Ele une todas as tribos. É, ele une todas as tribos. O hipster, o hippie, o velho, o novo. Meio que eu sinto que ele é um disco meio bom. Mas eu realmente acho que se for pra iniciar pela música, de conhecer música brasileira, vai do que tá rolando agora, sabe. Pega, tipo, Letrux, pega Luisa Leão, pega essa geração nova de artistas, esses novos compositores. Mas coisas mais pop, tipo Mamundi, parte do Dabit, sabe. Depois você volta. Eu acho que vai ter uma geração de novos artistas, de novos ouvintes, que vão começar a se interessar pela MBB, justamente a partir dessa geração atual, sabe. Sim. Eu acho legal fazer um processo meio que de árvore genealógica, assim. De pegar e ir traçando quem são as referências e indo pra trás. Porque você vai descobrir coisa, talvez, muito mais legal do que você tá ouvindo agora. E, às vezes, muito mais atual do que você tá ouvindo agora. Nessa coisa de listas e de fazer essa árvore, eu sempre negava a Maria Bethânia. Ela é, tipo, a cantora que eu mais amo hoje, mas tinha uma parte que diz assim. Eu jurei que você já nasceu gostando de Maria Bethânia. Não, provavelmente eu nasci, mas eu negava. Porque assim, ah, não, é too gay pra mim, não quero. Não vou pra essa área, é muito romântica, não vou. E aí, uma vez eu tava com aquela lista de mil e um discos pra ouvir antes de morrer. E aí, a versão brasileira tinha âmbar, o disco dela dos anos 90. Eu já gostava da Adriana Calcanhoto. Eu sou calcanhota há muitos anos. E aí, ela... A gente viu pelo seu documentário, tá? Ele é PHD em Adriana Calcanhoto. A Maria Bethânia grava nesse disco. A Adriana Calcanhoto, Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes, Chico César, que eram artistas mais novos. E aí, quando eu comecei a ouvir esse disco, eu fiquei encantado. Porque não era a Maria Bethânia daquelas coisas românticas, exageradas, tipo, tocava na novela, que eram as coisas dos anos 80, que hoje em dia eu adoro. Mas que não era a coisa que eu precisava iniciar por aquilo. Porque era muito mais chique. Ela gravou isso nos Estados Unidos, não sei aonde. E até tem a parte que toca agora na novela da Globo, que é Onde Estará o Meu Amor, que tava tocando a novela das 8, eu acho. E é um disco que me fez entrar e descobrir tanto esses compositores dos anos 90, como o Arnaldo, por exemplo. E aí, fazer esse caminho de ir atrás nas outras coisas que ela ia gravando. Sim. E pra ajudar a gente nessa discussão, a gente chamou o Vado, que acabou de lançar um single novo, que é a Nina, com a música Uma Parceria com o Lucas Santana, do próximo álbum de estúdio dele. Ele vai dar o depoimento dele de como foi mergulhar na música brasileira. Salve, Vado falando. Eu acho que você pode começar a ouvir a música brasileira de hoje, sabe? Se você ouvir o que o Tim Bernat faz, o que a Luísa Lian faz, é uma coisa tão linda, é uma continuação tão bonita da música brasileira. O Azul Moderno, que é o disco da Luísa, que tem o Tim e mais o Charles, né? Eu acho que é um lindo ponto de partida, porque aquilo ali vai jogar em Jorge Ben, vai jogar no samba rock, e aí você vai desaguar em Novos Baianos. E a música é tão linda, né? O Caetano Veloso, que é o grande artista brasileiro vivo hoje. Uma coisa tão rica, tão pulsante. E aí você pode ir caminhando mais pra trás, até chegar em Dorival Caymmi, que é a mãe da Bossa Nova, né? O pai é João Gilberto, Tom Jobim, mas a mãe é Dorival Caymmi. Ele fazia tudo que tava por vir, ele já fazia antes. Ele tinha o vozeirão, mas tinha a doçura, né? E é isso. É um passeio lindo, assim, eu não conheço música de outro lugar do mundo que me faça tão feliz. Não que as outras não sejam tão boas quanto, mas essa me faz muito feliz. Bom passeio pra vocês. Eu acho que tem umas coisas também que chegam, depende muito da idade que você tem. Tem coisas que você é jovem, você não consegue absorver. Certo sofrimento, certas dores, assim, tipo... A adolescência te impede de entender aquilo que a pessoa tá cantando, saca? Maria Bethânia, pra mim, é muito disso. O que ela canta, ela canta uma dor muito real, uma dor que é muito forte. E que, às vezes, você não passou por esse tipo de experiência que ela tá cantando. Então, é muito difícil de você se relacionar. Por isso que eu acho legal pegar uma coisa, tipo, bobinha, tipo, Cazuza ou Legião Urbana. Porque, tipo assim, eles cantam de um jeito, tipo, muito mais pro público jovem mesmo. Porque eles eram jovens na época que eles compunham essas letras, sabe? Então, sei lá. Vai ser, por exemplo, a Marisa Monte, eu acho um caminho super interessante. Porque ela é super pop, super acessível. Mas se você entrar nessa coisa de fazer a árvore dentro dos discos dela, você vai cair em coisas interessantíssimas. Com o Paulinho da Viola, o Chico Buarque, um monte de coisa que vai estar... É, o Paulinho da Viola veio pra mim por causa dela. Eu acho que o Chico Buarque é um jeito interessante também, assim. Boa. Eu acho que ele traz essa coisa, essa musicalidade bem, meio acadêmica às vezes, sabe? Tipo, construção, sabe? Ele tem a contestação que o jovem político quer, sabe? O jovem de esquerda. Eu acho meio difícil. Tanto que aqui em casa, eu tenho os meninos por causa da minha mãe. E eu nunca, quando eu era pequena, eu achava muito chato. Nossa, eu surtei do Chico, tipo, no ensino médio, menina. Eu acho que ele agrada bastante gente também. O jovem acadêmico pedante, o jovem que quer ouvir um sambinha, o jovem que quer redescobrir o que é o malandro. Tem um monte de nove em quantos anos. Tem dois caminhos do Chico, que é esse do malandro, e tem esse outro caminho que é mais acadêmico. Por isso que eu acho que ou dá pra você começar pelos meus caros amigos, que é a construção, as mulheres de Atenas, que é bem cabeçudo. Então, é o que tinha aqui em casa. Eu era pequena, eu achava chatíssimo, dificílimo, chato. Mas ele tem toda essa parte do samba também, que ele faz. Ah, mas quando você tem 10 anos, você não acha legal, não. O feijoada completo é bem mais malandro. Tem vai trabalhar vagabundo, tem a música feijoada completa. Exato, daí tem que ter. Tem umas coisas mais leves. Aquele, Madalena foi pro mar. Tipo, um monte de coisa mó levinha, assim. Tipo, Mega João Gilberto, música curtinha. É, os primeiros têm isso. Um dos primeiros dele, tipo, além do Construção, que eu gostei, foi o Chico Buarque, volume 3. Eu lembro que eu amava esse disco, eu ouvia pra caramba. O que tem nesse? Ela Desatinou, Retrato em Branco e Preto, tem Carolina, Roda Viva. E, tipo, Funeral de um Lavrador. Então, ele vai pra essas coisas, tipo, de dois extremos, assim. Que foi uma coisa que me encantou bastante nele. É, pra mim, o que faz mais sentido, talvez, se tratando Chico Buarque, que são aquelas coletâneas temáticas, que era, tipo, o vagabundo, o político, o amoroso. Porque ele consegue, tipo, comprimir, sei lá, umas 50, 60 músicas. É, umas cinco facetas dele que são bem legais, assim. São bem distintas entre toda a carreira dele. Mas acho que faz sentido ouvir, pelo menos, Chico, desse jeito. Cara, eu acho que, no geral, coletâneas foi um grande bem, assim, pra... Crescendo, sabe? O perfil, melhor coisa. Não, não existe mais, é uma pena. Mas tem playlist, né, gente? Mas agora tem playlist essenciais. Mas eu digo, quando, assim, nesse... Quando você... Tem, realmente, os mais ouvidos do Spotify já é... Não, mas tem o essencial. Mas ele é meio confuso, né? Ele vai por números e não por... É, não é uma curadoria. É, não é uma curadoria. Essa curadoria humana faz uma diferença. Mas tem. Mas tem playlist essenciais. Ah, mas tem o Desistos, não sei o que lá, mas eu... Não, não. Não, eu tô falando se tratando, pelo menos, do Chico, né? Que tem coisas muito diferentes dentro da obra dele. Essa divisão por... Ah, essas aqui são de amor. Essa aqui é do malandro. Essa aqui é de política. Faz sentido. Talvez num Strokes da Vida, não, sabe? Tipo, foda-se. Ou num Cícero da Vida. Tipo, não é institucionalizado, né? Tipo, uma pessoa faria e tal. Mas não é, tipo, uma coisa que você tem acesso de primeira vez. Não, mas eu não tô falando disso. Não tô falando de fases. Tô falando que, pra juventude agora, eu não acho interessante pegar e ouvir um álbum. Eu acho interessante eles pararem e ouvirem os essenciais da banda, do artista. Então, é que é isso que a gente tava falando, assim. Às vezes é mais fácil... Ele é muito confuso, porque ele joga pra muitos lados. Então, mas daí você já tem... Mas daí, pra mim, eu acho mais interessante, porque você tem uma visão maior. Macro, se você não gosta dessa música, você pula pra outra, pode ser o que você goste. Eu, quando eu peguei pra ouvir aqui em casa, eu ouvia o álbum inteiro. Eu achava pesado e difícil. Talvez, se tivesse uma Carolina na sequência pra eu ouvir, eu ia gostar. E eu ia falar, ah, deixa eu ver de que álbum é esse. Eu acho que disso, de playlist e dessa curadoria humana dentro dos streamings, é muito importante e muito interessante. Se você tivesse na minha época, eu acho que eu ia ficar muito feliz, porque eu ia ter descoberto muito o álbum. Mas eu também, eu fui ouvir, tipo, eu pirava em, sei lá, Team Maya, por causa das coletâneas, tipo, são livres, assim. Total! E é meio que o mesmo conceito, né? Tipo, ele diz, e daí hoje, às vezes, eu vou querer ouvir, de cabo a rabo, um disco do Team Maya. E é um saco achar na porra do Spotify, porque, tipo… Todos se chamam Team Maya. As épocas são misturadas, são umas coisas chatas, os ao vivo, tá? Ele gritando com o técnico, né? Exato! Por exemplo, Caminhos pra Nunca se Começar Ao Vivo do Team Maya, porque eles falam todos. Nunca. Nunca comecem por Ao Vivo do Team Maya, nem ao vivo. É, eles xingando a banda, 20 minutos. E eu só quero constatar aqui que, oficialmente, a gente tá velho, porque a gente tá saudoso de coletâneas da São Livre. E é isso. Coletâneas milênio. Perfil, perfil. Milênio, verdade. Perfil, gente. Perfil do Los Hermanos. Eu acho uma coisa… Sempre que alguém me pergunta pra… Ah, eu quero começar a ouvir um gênero novo, um gênero de eletrônico, um gênero de rock, alguma coisa nesse estilo. Eu sempre pergunto à pessoa, assim, você tá disposta a ouvir? Que eu acho que muito desse interesse de você conhecer outras coisas parte um pouco da pessoa e tá disposta a conhecer essas coisas, sabe? Se você vai mergulhar em um gênero, em um estilo específico e você não tá nem aí, continue ouvindo o que você já ouve naturalmente, sabe? Eu acho que não precisa existir essa obrigação de gostar de MPB, por exemplo, sabe? Que eu sinto que às vezes muita gente, por exemplo, mesmo no meio de música, de pesquisa, de crítica, de jornalismo, existe um certo preconceito contra… Ah, você ainda não ouviu tal disco, sabe? Tipo, vá no seu tempo, sabe? Não fique se forçando a gostar ou fingir que você gosta de um gênero… Por exemplo, eu acho o Chorinho um porre, sabe? Essas coisas, tipo, muito clássicas, assim, cara. Eu acho, tipo, Pixinguinha… Ai, eu amo! Nossa, tá bonito, velho! Porra, Pixinguinha não! Eu não consigo, velho, não consigo. Eu sou polêmica! É que pra mim entra muito naquela coisa que são estilos… Eu consigo entender a relevância, só que não dialoga comigo. É tipo o Blue, sabe? Eu já falei, tipo, não… Porque não bate. Não bate. Mas eu também, foi porque na escola, na aula de música, a gente teve uma época que a gente aprendeu muito sobre Pixinguinha. Daí, acho que por isso também que pra mim é fácil. Talvez se eu fosse pegar um pouco mais velho, eu não teria gostado, talvez. Tá vendo como é isso que eu falei? Às vezes você tem um contato diferente na infância, faz… Exato! Faz toda a diferença! Às vezes até mesmo de você estar aberto a conhecer os outros gêneros, sabe? Super! Tipo, vamos experimentar isso, vamos me dar esse… Super, super! Não, eu tava só falando esse negócio, não tem essa necessidade de você ouvir, né? Você pode ir no seu tempo, eu super concordo, mas… Eu acho que tem uma questão… Eu vejo muito com a galera do rock, assim, né? De não se propor a ouvir e achar… Tipo, que nem quem acha Beatles uma bosta e acha brega e não é tudo isso, sabe? E daí você não ouve, porque… Ai, foda-se! É que daí é uma coisa da geração atual. Eu tava falando esses dias com vocês, eu acho, do grupo de MPB lá que eu tava, de shitpost de MPB. Que tipo assim, é uma geração que meio que… É muito próprio dessa geração. Tipo, eles renegam certas coisas, tipo, por burra birra, sabe? Por tipo, bobeira mesmo. Tipo, ai, essas coisas antigas. Meio que tipo, foda-se o saudosismo e a nostalgia, né? Tipo… E cara, não é isso, né? Você vai ouvir Gilberto Gil e tem um monte de gente querendo fazer a mesma merda que ele fez. Que ele fez muito melhor já, sabe? Você vai ouvir Javan que fez essa coisa, tipo, estética nos 80, que um monte de gente tá tentando recriar. Tipo, o cara já fez, tipo, ficou lindo. A letra dele é foda, não que você… Não é pra você fazer, né? Ele canta um absurdo. Bora entender que… Entendeu? Você é influenciado por tudo isso. Então, acho que as pessoas que renegam essas influências, eu acho meio tosco só. A galera vai chamar de genial alguém que tá fazendo a mesma coisa que já foi feita, tipo, há uns 30 anos atrás. Isso! Simplesmente porque não conhece. Uma das coisas que me irritava muito é quando surgiram, tipo, umas seis, sete bichos que fazem a mesma coisa que o Neymato Grosso já fez há três anos. Ai, sim. E todas elas negavam as comparações com o Neymato Grosso. Quando deveria ser, tipo, um orgulho alguém dizer que você parece 5% do Neymato Grosso. Porque o homem rebolava de bunda de fora na frente dos militares. E aí as gayções agora dizem… Ai, eu não quero ser comparada ao Neymato Grosso. Ai, que bom, né, amiga? Porque ele é melhor. É! Que bom que existe a humildade dentro disso. Isso é o que eu mais recebo de retorno de crítica. Às vezes eu faço uma análise e eu falo, ah, lembra muito tal disco de tal momento. E a pessoa fala, nossa, nunca ouvi esse disco. Tipo, então ouça porque, tipo, você tá copiando essa pessoa, cara. É, isso é legal pra caramba. É bem isso. E é uma forma de introduzir galera às novas, tipo, a coisas antigas, na real, né? Aham. E também pra participar dessa discussão, quem veio aqui é o Tata Aeroplano, que deu o depoimento dele de um disco que mudou a vida dele e fez com que ele tivesse contato com outros campos da música brasileira. Vamos ver aí. Fala, Kleber. Tata Aeroplano por aqui. É um prazer participar do podcast pra falar um pouco, assim, das minhas primeiras experiências com discos, né, da MPB. E vem logo da minha infância mais remota, tipo, quando eu tinha lá meus 4, 5 anos de idade, eu já tava super conectado em música e eu me amarrava muito num disco que passou a me acompanhar pro resto da vida e uma grande referência que é o Acabou Chorare, dos Novos Baianos. Então meus pais, eles escutavam muito esse disco, cara. Eu me lembro deles namorando, assim, juntinhos, escutando a Preta Pretinha e a gente passou uma temporada no sítio e nesse período, esse disco era o disco que quase que rolava todo dia de manhã, na hora do café da manhã. E eu pegava o encarte e eu ficava louco, porque o encarte tinha, tem uns copos, tem umas coisas meio de tapioer nos baianos e que no sítio era assim. E como tem essa coisa meio do mato, né, eu ficava imaginando que eu acho que talvez aquele disco, aquelas pessoas poderiam estar ali por perto. Então eu ficava, tipo, pirando nessas situações. Enfim, foi um disco que me marcou minha infância. Eu tenho esse LP até hoje e eu, nas minhas, depois, discotecagens, cara, sempre coloquei a repertório desse álbum, Besta É Tu, a própria Preta Pretinha sempre fez parte dos meus sets. e uma inspiração pra mim também como compositor, como músico. É um álbum que, pra mim, é uma grande referência e não envelhece, pelo contrário, né? E que coisa boa. É isso aí. Um grande abraço. Vamos pra uma discoteca básica aqui, gente? Cada um separou suas coisinhas, diquinhas. Quem quer começar? Bora lá. Cara, eu vou começar com... Você que é um iniciado recente. Eu vou começar com um clássico, que é Construção, do Chico Buarque. Acho que ele é um ótimo ponto de início aí pra onde você pode chegar com o Chico Buarque. Apesar dos anos 80 e 90 ele ter feito umas coisas meio esquisitas, os anos 70... Tipo Blackface. Tipo Blackface. Tipo Blackface. Quem não fez algo esquisito nos anos 80 não viveu os anos 80. Mas enfim, a parte deles da metade dos anos 70 e o começo, né? Que eram os anos 60 ali é retocável, assim. É muito bom. Tem toda a parte... Essa parte dele de sambista mesmo. Ali já começa bastante dessa parte política dele também, com toda a repressão no Brasil ali, tipo... A partir de 64 e 68, quando dá merda. A construção é de 71. Eu não sei se ele já estava exilado nessa época. Eu acho que não. O show é barra 72. Eu acho que depois de 72 que eles vão embora, se eu não me engano. É, então. Mas enfim, já é uma época que ele já está ali full dando seus pulos pra criticar a ditadura, tipo... Mesmo com censura. Então, já são letras maravilhosíssimas, assim. Enfim. Boa. É, meu segundo disco vai ser o Vinícius de Moraes, de 1967. Sim. Ó. A gente combinou não entrar muito nessa parte mais... Como é que chama? Bossa Nova. Bossa Nova, mas foda-se. É, esse disco tem berimbau, tem samba da canção... Tem samba em prelúdio. São músicas maravilhosíssimas de um cara muito foda. Que, na verdade, não tinha começado muito antes. Acho que o primeiro disco dele é de 63, 64. Full disco, né? Você não tem a impressão de que o Vinícius de Moraes sempre foi velho? Todas as fotos que você vê do Vinícius de Moraes. Mas ele é de 1913, né, amigo? É, mas, tipo, ele era muito velho já na época que ele gravou com essa galera. Ele era um senhorzinho já. Mas também muito whisky e cigarro, né? É, velho parceiro. Ele se estragava absurdamente. Velho tarado. Pedia, pedia. Ele é o maior velho tarado. Ah, mas é, a maior canção dele é Garota de Ipanema e, né? Não. É só uma novinha. Eu amo, eu assim, ouvi muito e amo, mas ele é um velho tarado. É verdade. É isso, tá tudo bem. Aí o punheteiro. Mas, enfim, esse disco é maravilhoso e, pra mim... Pra você, que é um jovem tarado. Para, não. E, ó, um ano antes ele tinha lançado os Afro Sambas, com Baden Paul. Ai, nossa, esse disco é perfeito. Tudo na minha vida. Isso é maravilhoso também. É, é uma dobradinha aí que vale muito a pena. E é isso. Boa. Boa. É, pra começar, acho que eu vou indicar aqui o Luz do Djavan, que eu amo muito. Eu amo esse. E ainda, eu ia indicar também. Você ia indicar. Você pegou de mim. Não, você pegou de mim. Que bom. E sabe o que é engraçado? O Djavan é um desses que, tipo, é com a idade. Quando você é novo, não adianta tocar. Amigo, posso falar? O Djavan, pra mim, foi muito porque meus pais sempre gostaram. Sério? Daí a gente cantava até em cara o quê? Sabe assim? Até na casa do primo, daí tava todo mundo cantando. É que eu vejo por uns amigos, assim, tipo, é muito natural. Chegou depois dos 25, 30, bateu o Djavan. Aí descobre. É o vinho. Trocou a cerveja pelo vinho, na verdade. Mas muita gente acha ele brega. Tipo, quando a gente conhece. Até hoje. Ainda hoje, as pessoas acham ele brega. Sabe o que eu acho também? Que é uma coisa da nossa vivência enquanto pessoas brancas. Porque todos os meus amigos negros têm uma história de… Eles ouviam isso muito em casa. Era uma artista natural pra eles em casa. É, então… De toda mãe brasileira. Então, mas é isso que eu falei. Talvez em algum momento alguém criou essa história de que Djavan era meio brega, meio… Gente! E aí a gente não teve essa coisa de ouvir. Mas também pode ser uma coisa geracional, talvez. Que, tipo, a geração que acompanhou Djavan, tipo, por alguma rusga. Tipo, não gostou e a gente foi impactado por isso, sabe? E, tipo, pra geração atual, talvez Djavan volte a ser uma coisa muito legal, muito fresca, sabe? É, mas, tipo, aqui já tá, por exemplo, na discopédia, eles fazem festa inteira só do Djavan. Sim. Tem muitos artistas já que são da nossa geração, até um pouco mais velhos, que o Djavan é fundamental pra eles. Tipo, a Lued Luna, todo esse pessoal que vem agora. Ai, que bom! Não, e na gringa ele é um artista, tipo, mega conceituado, assim. É aqueles que a galera vai em loja de discos e acham do Djavan. E, tipo assim, é o melhor momento da vida dele, sabe? Ele é um cara super bem visto, assim, lá fora também. Ah, que bom, porque ele, eu acho… De verdade, a voz dele eu acho um absurdo. Então, e pra mim, assim, aqui em casa sempre foi… Nunca foi brega, tipo, nunca foi ruim. Sempre foi, assim… Daorão. Jaffa. É, tipo, incrível. E daí nesse álbum, eu acho que eu acho o melhor. Tem Petala, que é a minha música favorita. Samurai, não começa com Samurai já? Tem Samurai. Samurai, já sai. Com participação do Steve Wonder. Wonder, é. É, e aí tem Sina, né, apenas. E assim, todas as músicas… Nick, tem Steve Wonder tocando gaita no disco, Nick. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Então, eu conheço todas as histórias, mas nunca foi um rolê que eu… Então tá bom, não vamos mais falar. Então não vamos mais falar, pra não estragar aqui. Bom, então, beleza. Esse já foi. Luz de Djavan, acho que é um bom começo. Porque ele é tranquilo, música bonita ali, uh, gostosinho. Aí, eu venho com… O Kleber já falou, mas vou falar aqui só também… Endossar. Não, só vou endossar. Secos e Molhados, o segundo, né, que é o de volta… É o primeiro. É o de 1973, o que tem as quatro cabeças na capa. Então é o primeiro. Então é Secos e Molhados mesmo. Isso, é o Secos e Molhados de 1973. Isso, que tem sangue latino, né? Exatamente. Isso, tem sangue latino, vira, amor… A última faixa é Fala. Isso, é isso aí. Maravilhoso, também fica na minha indicação. Eu já falei bastante aqui, mas acho que preciso falar de novo. Porque a voz mais bonita, na minha opinião, da música brasileira é do Milton Nascimento e é o Gerais. O Kleber gosta muito do Minas, que eu sei… Eu amo o Minas. Os dois, os dois são perfeitos. É, então, eu tenho aqui em casa o vinil da época da Mami. E a gente sempre ouve, é muito maravilhoso, meu Deus do céu. É o Guadalho da Fazenda. É, é maravilhoso! Começa já, tipo, pá! É muito perfeito esse álbum. E o Falso Brilhante também, pela Minha Mami. Porque é meio que um clássico aqui de casa. Ela coloca e fica dançando. Então, cresceu ouvindo essa caceta aí. E é muito bom. E, cara, eu não tinha… Assim, nunca tinha parado pra pensar. Mas a gente tava vendo aqui que são três músicas do Blank com o Bosco. O Aldir Blank, que faleceu agora de Covid. É, tipo, cara, que loucura. Tipo, é assim, é um cara que morreu sem a nossa geração saber muito. Morreu meio que sem dinheiro, meio abandonado. E era um puta cara gênio que compunha com o João Bosco. Então, assim, fica aqui também o meu destaque pra isso. Porque o álbum é bem bonito e as letras são matadoras. E a Elis Regina tá, tipo, com a voz aqui, ó. Pá, assim. Arrasou. Renanzinho. Eu vou dar duas dicas. Uma que eu acho que é… Adriana Calcanhoto, um e dois. Patinho, pinho, um, dois e três, tá? Pra se contar. Não, eu vou dar duas dicas. Uma que eu acho que é básico. Porque é aquilo que eu falei. Mudou toda a forma que eu enxerguei a música brasileira. Que é o Fatal, da Gal Costa. Porque é uma gravação ao vivo. É um disco de vinil duplo. Tem todas as falhas da gravação. Com problema no microfone. Microfone caindo no chão. As pessoas rindo. E tem ela cantando alguns dos compositores que eu acho mais importantes dessa fase. Ela canta Luiz Melody. Ela canta Jardes Macalé. Ela canta Caetano e Chico. Ela traz Roberto e Erasmo de outra forma. É um disco que pra mim fica assim… Ah, e a voz dela nunca esteve tão poderosa. Assim, tá muito alta. Quando ela canta Vapor Barato, você entende por que que depois o pessoal do Rapa pediu desculpa pela versão deles. Porque aquilo que ela fez lá não é pra mexer. Eles pedem desculpa ao Yuka no programa do Biz. Ele fala, ele pede desculpa. Ele diz, eu não sei porque a gente fez essa versão. A da Gal é muito melhor. Caraca, é o álbum que tem em Pérola Negra, a versão dela. Sim, é tudo maravilhoso nesse disco. É tudo. Esse disco é perfeito. É o melhor disco com solo de voz. Ela toca a voz dela como se fosse uma guitarra em vários momentos. É muito maravilhoso. É o professor do Jack Black. E o outro? Pra quem quer ir por um caminho estranho, não quer os clássicos, sonho diferente, sonho. É moderninho. Aí eu indico o circulador do Caetano. Porque toda vez que eu volto, parece que esse disco foi feito esse ano. As coisas que ele fala sobre o Brasil, sobre o caos que tá aqui fora, gente. Tá nesse disco agora. E ele é um disco de 91, é da fase que o Caetano trabalhava com o Arthur Lindsay. Perfeito. Então, tem essa relação de MPB com uma guitarra estranha, com umas coisas estranhas. As letras do Caetano são assim... Ah! Tem fora da ordem e o cu do mundo que são doidas. E tem coisas que são bem mais pop. Tipo, tem lindeza. Tem essas coisas que ele fez apaixonadinho pela Paula Lavine. Então, é um álbum bem legal. Boa. Elô. Filha de João Gilberto. É, gente. Com certeza, João Gilberto. Chega de saudade, a gente já falou muito sobre ele. Eu acho interessante ouvir os ao-vivos dele. Tem um que tá em Tóquio, que eu acho especialmente legal também. Eu amo. Ele é um dos meus discos ao vivo favoritos. Tá no YouTube, né? Tá, só tem no YouTube. Tá no Spotify. Tem lá no Spotify, só que no Spotify tem que colocar com o alfabeto lá. Alguém que achou o link uma vez. Eu nunca vi. Se você não consegue escrever em português, não vai achar. Alguém te expo o hiperlink pra você clicar. Meu Deus. Mas se você for pela página de artista dele e descer nos álbuns, você acha? Tá em Tóquio. Sério? Nossa, agora. Eu amo isso. Ficou nervosa. A comunidade gosta de ouvir. Ficou nervosa. Cara, eu acho que… Tá aqui! É! É muito bom. Tem todos os hits que, às vezes, eu não achava nos discos. Tipo, Bolinha de Papel, Acontece que eu sou baiano. Algumas que eu não conseguia achar. E daí ele cantou nesse… É perfeito. Em Tóquio. É muito bom. É interessante ver como ele toca o violão. É diferente. Enfim. Você sabe por que ele gostava do público japonês, né? Quietinho. É, eles não falavam nada o show inteiro. Ele só batia palma. Eu amo. O público japonês, aliás, é tipo o maior consumidor de música brasileira. É. E eles que mostram as coisas de novo pra gente. Inclusive, o pagode japonês, melhor coisa. Meu Deus do céu. Ou as asiáticas cantando os erros da Bahia. Gente do céu. A gente atrapalhou a Elô. Segue, Elô. Tudo bem. Tá desculpado. Bom, gente. A segunda pessoa que, assim… Além da Marisa Monte, que também… Vou falar daqui a pouco. Mas o Gilberto Gil, acho que é uma das pessoas que eu mais amo, assim. O músico que eu mais amo no Brasil. É impressionante. Eu acho que… Eu cheguei nele depois, assim… Sempre tem, né? Ah, eu cheguei pelo Caetano. Eu fui pelo Gil primeiro. Tipo, não sei. Parece uma disputa, né? É, mas é… Ou é o C.H.O. A Vitrana, você é o Gil. É o Gil ou o Caetano. Eu ouvi o Caetano antes. Mas quando eu cheguei no Gil, tipo assim… Pra mim, não tinha muita discussão, sabe? Eu acho que ele traz questões de ser um homem preto. Eu acho que ele traz questões do Brasil. Eu acho que ele é, tipo… Muito uma síntese de discussões que a gente precisa ter até hoje. Então, eu acho muito babado. Eu gosto muito dos ao vivos dele. Porque eu acho que são bem diferentes. Tem um Unplugged de 1994, que também tá no Spotify. Que é muito massa. Eu acho que é um jeito legal. Porque tem um compilation também. Chama Acústico MTV no Brasil. É do MG e da MTV? Ah, tá. É, não sabia. É porque a marca não pode… Eles não usam mais a marca MTV. Ah, tá. Porque eu comecei a ouvir de novo no Spotify. Porque tinha várias… Ah, então tá bom. Todos eles estão, tipo, Acústico ou Unplugged. Unplugged. No Spotify não tem nenhum nome da MTV. Mas é o da MTV, gente. É, eles atacaram o vídeo da MTV. Realmente, eu fui ouvir porque eram todas as versões que estavam no meu imaginário. Tipo, né? Porque a gente ouve a música ao vivo e a gente decora tudo o que aconteceu. E era esse que era. Então, acho que aí tem um set list bom, com coisas do real, sabe? Tem um universo gostoso. Ah, é delícia. É muito bom e versões muito gostosas. Lógico que são mais calmas, porque são acústicos, né? Mas eu acho que é bom de começar. E se você é roqueiro e você não quer, você pode ouvir o… O Expresso 2222… Ah, foi o que eu comecei a ouvir. Olha que loucura, e eu sou roqueira. Então, porque é rock, menina. Ele é roqueiro. Menina, é verdade. Hoje é dia de rock. Então, se você é roqueiro, você pode começar por lá. Porque é um rock maravilhoso. E ele faz uma misturinha com samba. Back to Bahia, assim. É uma das músicas mais maravilhosas existentes. E pesquisa a letra, daí você pode entrar nessa surra. E por último, a Marisa, que entrando no… E que não podia deixar de falar. Porque toda edição a gente tem que falar, porque a gente tem um contrato. Eu juro por Deus, eu acho que a gente falou no mínimo em 70 edições. Eu não tô brincando. Marisa, você só fala de Oasis e Strokes? Dá um tempo, menina. Não, mas eu falo também da menina Marisa. Deixa ela na casa assim, que nem vocês atacam a minha calcanhoto. Aliás, é outra briga. O calcanhoto de Aquiles, do Renan. Eu amo. Gente, um dia… Toda em P.M. é uma grande briga de diva pop. Vamos trabalhar pra conhecer a Marisa um dia? Vamos, vamos fazer isso. Porque eu não sei como… Ela nasceu de casa. Eu não sei como eu errei a gente também, não. Mas a gente vai até lá entrevistar ela. Eu vi ela no Lola, desculpa. Ah, vi ela de longe. Você vê ela perto? Não, eu vi ela perto, amiga. Muito perto. Nem era. Era qualquer mulher de óculos cabeludo. Ela com a filha dela e com o marido. Do meu ladinho. Enfim, só finalizando. A gente já falou de muitos discos, mas entrando nessa brisa também de conhecer. Comece pelo Barulhinho Bom, disco ao vivo. Grande Select também. É maravilhoso. É bem impressionante a voz dela. E ela traz essa coisa de fazer um instrumental diferente, um pouco fora do comum. E eu acho que nesse Ao Vivo também tá bem legal. O Barulhinho Bom é um bom álbum desse que a gente falou. De você entrar e começar a pesquisar de quem é cada faixa e essas coisas. Boa. Muitas, ela faz muitos covers, né? Ela sempre fez isso. Então, cara, eu acho que é isso. Eu ia falar do Tim Maia, mas sei lá, honestamente. Eu acho que vou deixar com esses nomes aqui que eu falei agora. Que eu acho que tá bom. Ah, arrasou. Ótimo. Vou eu, então. Tem um cantor que eu gosto muito, que lançou um disco ao vivo em 2006. Chama Jorge Versilo Ao Vivo. Ai, que delícia de álbum. Jamais. Vamos lá. Vou começar com Cartola, o disco de 1976. Foi o disco que me apresentou samba, me fez entender, tipo, o que é uma pessoa que de fato sofreu na vida, se apaixonou por amor. Você acha que você já sofreu? Você Não Sabe Nada. As histórias que esse homem canta nesse disco são lindíssimas. A capa é uma das minhas capas de disco favoritas da vida. Que é ele, senhora e sua esposa na capa. Lindíssimas ali, com aquela fonte branca destacada. Nesse disco você tem O Mundo é o Moinho, você tem Minha, você tem Não Posso Viver Sem Ela, Preciso Me Encontrar, As Rosas Não Falam, Insaboa. Tipo assim, basicamente várias músicas que todo mundo já regravou em algum momento ao longo da vida. Então esse disco, assim, é uma boa forma de você mergulhar no samba. E nessas músicas, tipo, rock triste, meu amigo. Rock triste não é nada. O sofrimento verdadeiro tá aqui nesse disco. É mesmo. O emo não é nada. Não é nada. Aí, tipo, a Isa roubou meus secos e molhados ali, então nem vou falar. Mas é um disco de 1970 chamado A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. É o meu disco favorito dos Mutantes. Eu sei que o disco anterior, o homônimo é, tipo, obra prime e tal. Tô com você. Mas esse disco, eu acho que ele é o mais divertido de se ouvir, porque ele é muito esquisitinho. Ele abre com Ando Meio Desligado. Ele vai pro, tipo, Psicodelia Pura, que é Ave Lucifer. Tem Disculpe Baby. Tem a Rita ali brincando de ser Janice Joplin com Meu Refrigerador Não Funciona. Eu amo essa. Então, assim, é muita música boa. Num curto espaço de tempo, o disco tem 41 minutos. Só que ele, tipo, transporta você pra todos os campos da música brasileira, da música internacional da época de agora. É um disco que parece que foi gravado agora. Ele continua atual no jeito de brincar com as composições. E foi um disco que me fez conhecer, tipo, tudo relacionado a Arnaldo Batista, Rita Lee, todo o movimento psicodélico, tropicália. Antes de eu conhecer Gil e Caetano, foi esse disco, assim, que eu me apaixonei. Eu vou dar dois disquinhos recentes, que eu acho que são bem interessantes. Eu acho que vão, se você voltar pra genealogia e entender a estrutura deles, são muito importantes. Primeiro, é o da Tulipa Ruiz, com Efêmera. Eu acho que pra essa juventude, pra geração nova, ele cumpre o papel que, sei lá, a Marisa Monte cumpriu, talvez, pra nossa geração. Tipo, no sentido de ser um som mais pop, de ser um som mais agradável. E ela transita por entre gêneros também, de um jeito muito gostoso. Ela vai te levar pra conhecer, sei lá, a vanguarda paulistana. Ela vai te levar pra conhecer, tipo, essa MPB dos anos 70, essa coisa mais marginal. Só que ela vai te levar pra um lado mais soul de R&B. Então, é um disco bem interessante, principalmente pra você que é jovem, ouvinte. E outro é, minha última recomendação, Luísa Leã, com Azul Moderno. Eu acho que ela faz o que é a mais interessante na música popular brasileira. Só que ela reinterpreta de um jeito meio eletrônico, com muito ruído, com produção de trap, com batida de hip-hop, com pegada de R&B, com experimentação. Então, assim, é a boa e velha MPB que a gente conhece, que a gente gosta. Só que, tipo, de um jeito remodelado e novo. Boa. Gente, posso falar um que eu acho que, se eu não falar, vai ser um desrespeito com a Elô do passado. Com a minha história. E com a história da música brasileira também, que é o Jorge Benjor, cara. Que a gente gosta. Ele ia falar do nome dele. É. Precisa, precisa. Eu acho que a gente precisa falar. Eu ouvi muito, eu esqueci de falar, mas eu ouvi muito com, assim, 17 anos de idade. Foi um aprendizado, assim, linha de voz, construção de música, os instrumentos, né? Inserção de orquestra. Então, assim, a Tábua do Esmeralda é um disco maravilhoso. O que ele faz musicalmente é um absurdo, assim. É um absurdo. O samba esquema novo, o jeito que ele perverte a bossa nova, sabe? Tipo, ele dá um novo… Tipo, sei lá, o João Gilberto fez uma coisa, ele fez isso, só que de um jeito muito mais brasileiro, mais ensolarado, muito mais divertido, sabe? Acho que a gente lembra dele como farra, né? Até porque, sei lá, ele fez muito… Todos os shows dele, já foi um show dele agora, é muito farra, é muito, tipo, dançar. Mas aqui são anos 80, 90, né? Tipo, pra trás ele tem muita coisa. Muita coisa e muita música, tipo, com muito detalhe, e muita música muito bem trabalhada, muita música… Tipo assim… África Brasil é muito bom. Maestria verdadeira, cara. Então, acho que é um artista… Nossa, Negro é Lindo, Força Bruta. A sequência que é, Jorge Bem, que é aquele da capa colorida de 69, com Força Bruta e Negro é Lindo, assim, são perfeitos. Nossa, muito bem lembrado, né? Tem muita coisa pra ouvir dele, porque se você gosta de rock, se você gosta de pop, se você gosta de rock, qualquer coisa, ele vai fazer de um jeito diferente. Se você gosta de psicodelia holística… Se você gosta de… Al Green, você gosta de… É, o Bem, que é aquela capa branca. É, essa capa branca, esse aí é… Nossa, esse é tudo. Então assim, não podemos esquecer, foi um erro da… Engraçado que a gente fez essa recomendação pros ouvintes, e eu tô, tipo, salvando todos eles aqui. Eu já, eu tô escrevendo aqui. Tô no papelzinho, escrevendo tudo. Então é isso, montamos a nossa listinha, trouxemos nossas dicas de como começar a ouvir MPB. Acho que é, tipo, muita coisa, não tem exatamente um caminho certo, a gente tentou guiar alguma coisa, mas no fundo é, siga o seu coração, e não se deixe guiar pela pressão dos outros, vai no seu tempo. Boa! Vai ser apegando o que você gosta. Cria um tempo pra mergulhar nesses artísticos. É isso, totalmente. É isso. Vamos pro próximo bloco, gente? Bora! Bora! Não paro de ouvir. Começando o segundo bloco, não para de ouvir. O que é esse bloco, Isa? Conta pra gente. Eu vou contar pra você, só pra você, meu amigo Renan, jornalista guerra. Jornalista guerra. Neste bloquinho, a gente traz diquinhas, de coisinhas que a gente ouviu super essa semana, e tá, assim, adorando. Ai, que gostoso, que delícia. Elô, conta pra gente, o que você ouviu essa semana de babado? Contou. Bom, nessa semana, gente, eu fui me aventurar. Foi bem aventureira pra mim, tá? Porque normalmente eu faço isso. Mas não brincadeira. Ousada! O que você ouviu no TikTok essa semana, Elô? Não, não. Eu ouvi rock essa semana. Linda! Cuidado não roubarem as minhas dicas, hein? Bom, não sei se alguém vai dar, mas eu fui ouvir o disco novo do Dear Huff. Future Teenage Cave Artist. Não ouvi. E aí? Eu achei legal, né? Tipo, é um disco que tem um conceitinho, tipo, é uma coisa meio apocalipse. E daí, tipo, a população, tipo, sei lá, se fudeu. E todo mundo voltou pra, tipo, natureza e tal. E é como se fosse essa ideia de, tipo, teenagers. Ai, não sei se eu gostei. Brasil 2020. Mas é documentário ou é o quê? Não, é tipo, só esse tema desse disco. E daí, tipo, instrumentos meio apocalípticos, as paradas. Isso aqui é tudo meio gravado em celular e computador, assim, né? Então não tá muito rock and roll. Ele tá um pouco low-fizão, assim, a bateria e tal. Então não pega pesadão, assim. Ai, eu larguei eles há tanto tempo. Porque eles lançaram tanta coisa merda na década passada. É, então, eles têm muito disco. Eu não sou uma pessoa que, tipo, nossa, você acompanha o trabalho deles. Não é o caso, assim. É mais porque eu acho a mina motruida. Aí eu fui ouvir esse, assim. E eu achei da hora. Tipo, eu gosto do uso do baixo, assim, que às vezes sai e entra. Gostou de graça. E eu achei massa, assim, esse conceitinho. Essa ideia desses adolescentes no futuro, tipo… É… Retornando à arte, sabe? Retornando a tudo isso, assim. Eu achei meio massa. Tá parecendo aquele filme divergente lá, aquelas coisas. Tipo, super divergente, né? Tá me dando um pouco de raiva, não sei. Eu não sei o que eu acho disso, assim. Não sei você, mas tá me dando raiva. E tá me lembrando daquele… Tipo, a capa… A capa do disco é, tipo, como se fosse uma pintura numa… Numa… Ah, não! Não, Issa. Eu acho que eu tô desanimando. Não vem atrapalhar a dica, não, Issa. Desculpa, perdão. A capa do disco é como se fosse uma pintura numa… Numa… Numa parede, assim. Rupestre é, tipo, mas é um celular iluminando uma criança, sei lá. Tipo, eu não sei se que é. Não, Issa, volta o bode aí que realmente bateu aqui também. Mas enfim, gente, não sei. Vai ouvir e… Eu vou ouvir de coração aberto. Eu não tô falando assim, melhor de estona. Como chama o disco? Mas é legal. Chama Future Teenage Cave Artists. Boa. Mano, décimo quinto álbum. É muito álbum. Muito álbum. Só uma dica, Helô? É só essa, amiga. Só essa, gente. Só essa. Desculpa, desculpa. Semana fraca. Foi a semana fraca. Eu achei. Eu fui ouvir rock, sabe? Vicky, o que você vai contar pra gente? Cara, eu vou dar uma dica que, na verdade, o Kleber me repassou. Ai, glória a Deus. Nossa, ele me passou… Cansado de ouvir disco de 2011. No Zapperson, ele falou, ouve isso aqui que é sua cara. Aí eu fui ouvir. É o disco do Christian Lee Hudson, que chama Beginners. Muito bom. Foi lançado há pouquíssimo tempo, acho que mês passado, ou esse mês, não sei. Esse mês. Não mês passado, mês passado. Cara, é um folk bonito pra caramba. Parece muito o Sufiane Stevens. Parece o Angelo D'Agostini também, que na verdade é filho do Sufiane. Então é bastante Sufiane, pra quem gosta. E tem a participação de gente muito legal, tipo a Phoebe Bridgers, o Connor Orbis, a Lucy D'Agostini, é que a Phoebe Bridgers é produtora do disco, ela é amigona desse cara. E aí, tipo, ele também é compositor de algumas das músicas do Boy Genius. E aí… Ai, eu acho que eu… Você sabe quem é? A capa do disco é muito bonitinha. Uhum. Mas eu quero ouvir, não ouvir. É que o Nick, ele vai muito desanimado nas recomendações. Tem que mais… É alegria, alegria. Como é que você espera a alegria de um disco puta triste? Não dá. Mas é pra trazer a depressão pra vida das pessoas. É uma… Tipo, tem uma grande beleza nessa tristeza desse disco, assim. É tipo… O cara acho que tem 20 e tantos anos, tipo, quase 30, assim. Então, também é aquele rolê, ele já tá calejado da vida. Então as letras fazem bastante sentido, assim. Quase 30, calejado, sério. Ah, amiga, eu tô quase pra morrer aqui, já. Pá! Gente, muita vida pela frente ainda, dá até preguiça. Muita! Muita pandemia pra viver ainda, hein? Muita! Não, não tô dizendo que a gente já tá decrépito e velho pra cacete. Mas a gente já passou bastante coisa, então… Alguns calhinhos aí já se formaram. Mas acho que é isso, assim. Tipo, ele fala sobre relacionamento de um jeito muito bonito. E as letras que eu mais gostei giram em torno disso. Boa! E outra coisa que eu gostei bastante é a música nova do Terence Martin, mais o Denzel Curry, mais o Camassi Washington. Babado, hein? É, eu não sabia. Babado essa música. Babado essa música, a capa. Ele tá num rolê de… ele voltou pra um rap, tipo, muito pesado, assim. Muito combativo e tem muito a ver com, né, todos esses rolês do Black Lives Matter, que tá rolando mundialmente, na verdade, né? Mas, enfim, essa música com o Denzel Curry, tipo, é umas letras pesadíssimas, assim. Tipo, é um rap muito afiado. É bem legal. Ô, amigo, uma dúvida que eu fiquei quando eu ouvi. Ela saiu tem uns quatro dias, né? Ela já tinha sido pensada antes? Ou eles fizeram no vulco do negócio? Você sabe isso? Eu acho que já é um projeto que tá sendo gravado faz tempo. Mas, assim, essa não foi, gente. Essa música é pra isso. Foi feita na… É pra isso? É. Eu acho que eles tinham um esboço, mas eles devem ter mudado alguma coisa, que foi justamente o que aconteceu com o Run The Dills também no disco deles. Então, mas o que eu ia falar é que a questão racial nos Estados Unidos não é uma questão de hoje. Sim, sim. Você muda uma coisinha, já é atual. Super, super. Não, mas é boa mesmo, boa. São minhas duas dicas. Então, eu vou aproveitar o gancho do Nick e vou dar as minhas duas dicas, porque elas também têm a ver com essa questão racial. Boa. Isso é igual militante. São militantes. As duas músicas são nacionais e que é isso que o… As duas músicas são isso que o Nick falou. Elas não foram pensadas pra esse momento, mas a gente sabe como essas questões são cíclicas e todo ano elas se repetem. A primeira faixa que eu vou indicar é o single chamado 80, do Bruno Capinã. Que ele escreveu no ano passado, pensando no assassinato do Evaldo dos Santos Rosa, que foi assassinado com 80 tiros no Rio de Janeiro. E a faixa fala realmente sobre o assassinato das populações negras no Brasil é pela polícia. E é uma faixa super simples e direta, tem uma base meio eletrônica e tal. Mas ela é bem pesada, assim, bem soturna. E aí a outra faixa é do Zé Manuel, que se chama História Antiga. E é uma faixa que ele também escreveu no ano passado, só que ela trata de uma outra perspectiva. A música tem uma ideia meio de… como se ele contasse essa história do futuro. E a história que se passa em 2019 é apenas uma história antiga no mundo em que a polícia matava os negros, sabe? Então tem uma perspectiva meio de… o futuro é diferente, regido por Xangô. É uma coisa bem legal, assim. E essa faixa nova do Zé é uma… é o primeiro single do novo disco dele, que deve sair mês que vem, eu acho. E o Zé Manuel é um artista muito legal. Pra quem ainda não conhece ele, vale buscar os discos anteriores. Ele é um pianista. Boa. Boa, boa. Isa, conta pra gente, então, as suas diquinhas. É, minha diquinha aqui, a primeira, não vai mudar sua vida, mas tá uma delicinha. É o álbum novo, é o terceiro álbum das Heinz, de Barcelona. Boa. Essas espanholinhas são bem legais. Muito legal. Se chama The Prettiest Curse. São dez faixas, é curtinho, como eu gosto. Albinho, acho que tem uns 35 minutos. Super divertido. O primeiro e o segundo álbum delas, eu ficava meio de tipo… Acho que elas ainda não chegaram no que elas queriam fazer. Ai, como não? Eu achava que elas ficavam meio presas, tipo, a meio que querer fazer um rockzinho, sabe? E aí, nesse álbum… Daí, nesse álbum, e eu comecei a ler umas reviews também, elas falando em entrevista e tal, que elas se deixaram… Tipo, elas se permitiram a fazer mais música pop. E aí, elas colocaram um teclado sintetizador nesse álbum. Eu achei super divertido. É, os singles são bem legais. Bom, não é? Uhum. E aí, ouve o álbum, amigo. Tem uma que é mais uma baladinha, assim, que elas estão cantando em espanhol, que eu achei super fofa. Eu adorei. Rosalia Vibes. É, verdade. É, verdade. Tem um… tem o Chiquinho ali, de carimbó. Vizinhas. É. E aí, o que eu achei mais legal é que é uma produtora mulher do álbum, a Jen DeSilvio, que fez a produção com elas. Achei super legal, gostei bastante. Os clipes, a identidade visual, eu já tinha falado aqui no nosso querido podcast, que eu amei. Eu acho que elas vieram muito mais mulheres, sabe assim, ponderadas, usando roupa curta e passando maquiagem e dane-se. Elas não precisam ficar, tipo, só na guitarrinha ali, tipo… Que, ai, se eu toco rock e toco guitarra, eu não posso usar… Antes era aquele negócio meio rock de moleque, né? É, de moleque, assim. E daí agora elas vêm muito mais mulheres, assim. Eu adorei mesmo. Pra quem quiser ouvir uma faixa, assim, só pra ver se curte, vai na primeira mesmo, que já era single, a Good Bad Times. É muito legal, né? Gostei bastante, ouvindo, assim, o álbum. E é isso. Aí, minha segunda indicação é o terceiro álbum também… Não, o segundo álbum é do Rolling Black House Coastal Fever, que eu gosto bastante. Sabia! Ai, eu amo. Banda australiana. Gostei o Dota. Ai, eu não gostei muito, não. Tentei ouvir o outro. Não gostou mesmo? Eu também não gostei. Ai, achei bem… Ai, eu amei. Eu achei bem qualquer coisa. Nossa, tem cinco músicas que eu gostei pesado, assim. Tipo, muito mesmo. Não acho que vai ser um álbum do ano, não sei, vai que, mas por enquanto eu acho que não é um álbum do ano, não vai estar no meu top 10. Mas eu gostei muito, é ensolarado, é divertido, é bem banda australiana, assim, não tem muito o que falar, é indie rock, um pouquinho ali de pop, divertido. As letras são também nada de super complexo. É bem o que a banda se propõe a fazer, eu acho que eles fazem honestamente. E eu gostei bastante também dos clipes. A capa eu acho linda, achei maravilhosa, com azul ali. E é isso, gente. Essas são as minhas duas diquinhas. Boa. E você, Kleber? O que que nos conta de novo? Gente, eu tô chocado que nenhum de vocês falou do novo do Run The Jules. O Run The Jules 4. Eu ia esperar, eu ia esperar que você ia falar, amigo. Gente, que disco esse disco. Eu ouvi, eu não tive tempo, na real. Eu comecei a ouvir, mas não... A primeira vez que eu ouvi não bateu, e aí deu na segunda, e aí chega na música que é In Walking The Snow, que é uma música que fala sobre a repercussão. Como a mídia norte-americana vilaniza a população negra e valoriza as atitudes policiais. O disco é todo sobre questões raciais, porque o Killer Mike é um cara mega engajado. Então ele discute desde racismo, repressão policial, consumismo, até as pequenas vitórias deles. O Run The Jules, pra quem não conhece, é um projeto, uma parceria entre o Killer Mike e o LP. Inicialmente, ela seria uma coisa temporária, o encontro passageiro entre os dois. Só que virou tão certo, que virou o principal projeto da carreira dos dois. E nesse disco, a produção do LP tá simplesmente insana. Tá, tipo assim, fritaça, sabe? Tipo, eu já acho o Run The Jules dois muito bom, mas o que ele faz nesse aqui, tipo assim, é excepcional. E as letras… Sangue no zóio, né? Nossa, cara, é tipo, é porrada, é hardcore, com rap, com dubstep. Tem muito de grime na produção. Ele surge num momento muito certo, assim. Muito, muito. Inclusive, teve adaptação em parte das letras, por conta do que aconteceu com o George Floyd, lá nos Estados Unidos, e tipo, toda a série de repressões contra negros. Então, tipo, disco essencial, urgente, que mais dialoga com o nosso tempo possível. Aí, posso falar rapidinho? Só um parênteses, muito rápido. Que tem o Loga, nosso amigo aqui de podcast, fez uma live pela Balaclava. Sim, lá na Balaclava. Isso, e tá lá salvo. Foi bem legal, eu acompanhei. Eles explicaram bastante das letras e tal. Boa. Boa. E aí, várias coisinhas bem legais que saíram nos últimos dias, que eu sempre trago pensando nos meus queridos amigos. Primeiro, pra Elô, saiu o disco das meninas do Oh Me, que se chama Fantasize Your Ghost. É uma dupla, uma menina asiática e uma menina branca. Elas fazem um indie rock. Oh Me se escreve O-H-M-M-E. O disco se chama Fantasize Your Ghost. Elas fazem o que a Sam Vincent fazia no comecinho de carreira, que é aquele indie rock bem melódico, só que elas brincam muito com o uso da voz. Tanto que tem vários trabalhos que comparam muito o som delas ao que o Dirty Projectors fazia no começo da carreira, quando tinha aquela dobradinha entre a Amber e a Angel Deeradorian. Então assim, bem gostoso de ouvir. Obrigada. Elisa, saiu o primeiro álbum de estudo de Westerman, que é o Your Hero Is Not That. Ai, eu ouvi! Pop britânico, chique. Muito bom. Soft pop, um cara que ouviu muito xadê, que ouviu todas essas bandinhas de rock britânica dos anos 80, Blue Nile. Ele faz um disco assim, na medida certinha, distribuição pela Domino Records. Canta muito, as letras são muito bonitas. Não é assim, nada espetacular, mas é muito bem produzido, muito bem feito. Tinha certeza que você ia falar. Pro Nick, eu ia falar do Run The Deals, mas principalmente o Arthur Melo, que é o cantor e compositor mineiro, que se você gosta de Defenda Banharte, esses rock em lo-fi, tipo umas coisas muito psicodélicas, ele lançou um novo álbum de estúdio dele, que é A Deus, que foi todo produzido e composto por ele. E pro Renan Guerra, que está aqui, eu recomendo o quê? O Mano Mago, parceria entre Giovanni Cidreira com Marralpita, tá ótimo, são cinco musiquinhas, é um EP gostosinho, gostou? Sou Cidreira, Cidreira. Eu também, mas por outros motivos, né amor, que delícia. Então é isso, essas são as minhas recomendações, espero que vocês curtam. Boa. Boa, maravilhoso, eu amei. Vamos então pro terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Começando o terceiro bloco, elô! Terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Nesse bloco a gente traz dicas de qualquer tempo, de qualquer época. Pode ser um disco, um documentário, um livro, o que você quiser também. A gente fica bem livre agora. Ai, eu amo. Renazito. Será que a gente falou de música brasileira hoje? A minha dica é um programete que tem no Canal Brasil, e você pode assistir no YouTube, que se chama Arte na Capa. Eu amo! Arte na Capa, Canal Brasil, e eles contam em três minutos a história de algumas das capas mais importantes da música brasileira, então tem coisa muito legal. Loboge, Elza Soares, Clara Nunes, E.Joyce, um monte de coisa, então vale bastante a pena pra quem gosta de música, pra quem é designer, essas coisas todas. Boa. Muito demais. Boa. Klebst. Vamos lá. Nessa semana saiu o disco novo do No Age, que se chama Goons Be Gone, e o disco é excelente, só que eu quero recomendar, na verdade, toda a discografia do No Age, é uma banda de punk, noise rock californiana, eles começaram na década dos anos, nossa, já passou duas décadas, meu pai, a gente tá velho, eles começaram nos anos 2000, no começo dos anos 2000, era um projeto bem de experimentação, tanto que o primeiro disco deles, que é o Weirdo Reapers, é tipo meio que uma coletânea dessas ideias que eles iam experimentando em estúdio, mas eles foram galgando bastante terreno nas principais publicações internacionais, muito por conta dessa comparação que eles tinham de lembrar muito o Sonic Wolf e essas bandas, tipo, de art rock, de rock mais experimental, então eu recomendo que vocês mergulhem de cabeça na discografia deles, principalmente em dois discos, um é o Noons, de 2008, e o outro é o Everything In Between, de 2010. São dois discos que eles têm essa sonoridade bem suja, bem crua, só que eles flertam com uma sonoridade mais acessível, são discos bem fáceis pra você mergulhar nesse art rock, nessas coisas mais de experimentação e distorção. Boa. Outra coisa que eu não paro de ver é na Netflix, um anime chamado Dorohidoro, que conta, é tipo assim, é o anime mais louco que eu já vi em muito tempo, assim, visualmente, é uma estética muito específica, mas você acompanha dois universos, um que é o Buraco e outro é a Cidade dos Magos, e você acompanha o cotidiano do Caimã, que é um homem com cabeça de lagarto, porque foi enfeitiçado por um desses feiticeiros, e ele precisa descobrir a identidade dele. É muito louco, é extremamente psicodélico, tipo, tem cogumelos e coisas muito malucas surgindo o tempo inteiro, tem, tipo, a droga, a cocaína deles é tipo um pó preto que é feito de mágica, tipo, tem muita violência, muito sangue, muita morte, e tipo, quando tem morte, eu adoro, então, tipo assim... Você tá indicando isso pro nosso público jovem, Cleber, você quer desvirtuá-los? É isso, é isso. Ó as bobeiras, ó as bobeiras que esse menino fala, deixa eu parar com isso, vamos focar no negócio mais sério aqui, Nick. Bom, minha dica dessa semana é um canal de YouTube que chama Som de Peso, do Bruno Ascari, é um cara que é bem legal, eu conheci faz pouco tempo, em algum momento eu pedi dica no Twitter pra alguém falar, tipo, ah, fala um canal legal aí sobre música e tal, brasileiro. E, enfim, ele fala muita coisa sobre rock, sobre música brasileira, tipo esse rock mais 60 e tal, 70, os clássicos, né? Fala muito sobre jazz e tal, então, pra quem não tá acostumado a consumir conteúdo em inglês, eu acho que ele, assim, ele fala muito bem e tem materiais bem legais. E, além de tudo, ele também indicou a gente há umas 3, 4 semanas. Ah, sim. Queridíssimo. Ele fez um programa indicando 5 podcasts e a gente estava entre eles. Então, eu quero aqui retribuir o favor, né? E falar que realmente é bem legal o canal dele. Qualquer hora eu quero chamar ele pra participar aqui com a gente. Boa. Boa. E minha outra dica é um podcast, nada musical, chama This Is Brasil. Pra quem tá precisando desopilar um pouco, ouve isso porque é uma das melhores coisas que já surgiram da história dos podcasts brasileiros. Para, para. É bom mesmo? This Is Brasil? É, é basicamente... Brasil com G ou com S? Com Z. São dois caras, dois jornalistas conversando sobre o Brasil. Zoeira? É zoeira pra cacete. E eles incorporam áudios de WhatsApp nas conversas deles. Então, é tipo... E são áudios, sei lá, do Brasil todo. Então, uma que é bom a gente ver outros sotaques, que não só o nosso paulista aqui. E é engraçadíssimo, assim. Tipo, eu que não gosto de futebol, ouvi o primeiro que eles falam de futebol. E é maravilhoso, assim. Tem a participação do Caíto Manier e tal. É bem legal. Só dá o play aí, que são risos garantidos. As capas são excelentes. Cara, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E é isso. Boa. Elô. É, bom, gente. Essa semana, na verdade, uma amiga minha me recomendou uma live de uma artista que eu não conheço, e eu vou recomendar as lives dela, mas tudo bem. Chama a Tereza Cristina, uma cantora. Ai, a Tereza Cristina é um babado. Então, eu não conheço o trabalho dela. Tambista. Uma amiga minha falou, meu, você tem que ver essa live que a Tereza Cristina fez. Ah, é do Gil? Gente, você vai chorar. Você vai não sei o quê. E eu falei, ai, tá bom que eu vou chorar, né? Tipo assim, sei lá, né? Ela tá cantando Gilberto Gil, se acalma. Tipo, menina, é tipo duas horas de live, eu chorei a live inteira. Ela está cantando realce. Talvez seja o momento que a gente está vivendo também, né? É, eu acho que é um pouco disso também. Gente, eu tenho chorado. Esses dias eu chorei com a história de um cachorrinho que ele tinha paralisia nas patas. E ele era cuidado por uma planta, por uma pomba que tinha problema neurológico. E tipo, eu chorei muito disso. Eu chorei. Achei que você era a mais linda do mundo. Com os artistas homenageando a Oceane, porque o homem singou ela. E a Marisa Monte de Javan, a Maria Bethany Serticada. Eu chorei. Pesado. A gente não tá valendo nada, hein? Mas as da Tereza fazem chorar também. As da Tereza fazem chorar ela com o Gil, ela com o Antônio Pitanga. Todas as pessoas que entram na live dela. Ela é maravilhosa. É muito legal. Eu vi a do Gil. Ela tá, na verdade, relembrando o Realce, que é um disco bom. Mas que realmente, tipo, eu nunca ouvi muito, assim. E é interessante. Ela canta, tipo, a capela. Ela só tá cantando, sentindo pra caralho. Não tem nenhum instrumento, nem nada. E ela fala um pouquinho, assim, do porquê que ela significa tanto pra ela, né? Então é muito legal mesmo. Ela fala algumas palavras do Gilberto Gil, tipo... Que você dá uma repensada, tipo, nossa, Toda Menina Baiana. Que é uma música que, né, é super pra cima. Mas, na verdade, é super triste. Tipo, o jeito que o Gil tem de olhar sempre pros dois lados das coisas. Então, é muito bonito. E daí, no final, o Gil entra na live. Ela fica chocada. Ela não esperava, sabe? Então, assim, é realmente muito intenso e é legal ver todas essas pessoas entrando na live também. Tipo, umas pessoas famosas que são só, tipo... As lives da Tereza começaram, né? Porque ela assistia BBB. Aí ela fazia, tipo, depois do BBB, vamos começar a live. E aí foi crescendo, crescendo. E agora, tipo, um acontecimento. Porque Caetano já entrou. Tipo, Caetano entrou de pijaminha da casa dele. É, Lulu Santos, acho que entrou. As pessoas entram e choram com ela, cantam com ela. O Lula já entrou, caos. Meu Deus. Meu, é legal ver essa galera boa famosa, tipo, numa câmera bosta do celular, né? É ótimo. Tendo problemas técnicos de internet. Tipo, sei lá, é divertido. Humaniza, né, Lulu? Tá lá no feed dela e você pode ver. Daí você pode ver ela chorando com o Gilberto Gil. O Gilberto Gil, tipo, tocando um violãozinho deitado na cama dele. Então, assim, gostoso. Me trouxe um pouco mais... E eu vi, antes desse programa, então foi legal. Me trouxe um pouco mais de esperança, assim, para com o Brasil, sabe? Fiquei um pouco mais, tipo, não. É legal as músicas brasileiras. Então é isso, cara. Lives 13, Cristina. Essa é a minha dica. Muito bom. Boa. É, pra finalizar aqui, sem muita esperança, eu assisti a minissérie da Netflix, Who Killed Michael X? Que é Quem Matou o Michael X. E, assim, que babado, que loucura. São quatro episódios, né? São seis, migo. São seis. Quarenta minutos cada um. Começa meio que um cara... Eu esqueci o nome dele. É um cara, um negro norte-americano. Ele trabalha num... É tipo num cemitério que tem muitas pessoas famosas enterradas e tal. E daí é meio que como se fosse um parque, assim. E daí ele é meio que um guia desse lugar. Tipo, ele não é... Ele até fala, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não sou importante. Mas eu sempre... Mas o Malcolm X, na época, ele me inspirou muito. E eu nunca engoli a morte dele. Porque a morte do Malcolm X, tipo, nunca chegou num veredito de, tipo... Ah, foi mandado por essa pessoa e essa pessoa está pagando. Não, simplesmente lá eles pegaram um dos assassinos, né? Porque foram cinco caras que estavam com arma. Enfim, quando você assiste a Ministério, você entende. Mas, assim, super mal resolvido. Na época, a polícia não levou nada em consideração. Então, aquele enredo que você já sabe, de, tipo, vários rappers, vários artistas negros norte-americanos que tiveram o mesmo fim e nunca o caso foi resolvido. E é muito maluco, porque o Malcolm X, na época, ele era muito gigante nos Estados Unidos. Ele era, assim, muito importante para o movimento negro. Assim como o Martin Luther King, mas em uma outra direção. E ele era do Islã, né? Da nação Islã. E aí, vai. Vai toda a história para esse cara meio que investigando, tentando achar meio que pontos que não se ligavam. E ele tentando fazer o negócio ali. Eu não quero dar muito spoiler, mas meio que ele consegue chegar em coisas que, na época, se a polícia tivesse levado em consideração para reabrir o caso, é, assim, é incrível. É meio que mostrar que um cara normal, assim, que não tem… Nossa, o cara é um gênio, ou ele é um mestre da investigação. Não, era simplesmente juntar todos os fatos e todos os casos que daria para resolver o caso, entendeu? Então, assim, é muito do descaso que até hoje a polícia norte-americana tem. E o FBI tentando encobrir. Exato! Não, claro, o FBI, lógico que tá lá, sempre tá lá. Ninguém nunca chamou e ele sempre tá lá. Meu, e só ter um paralelo, né? Fala, meu. Comparar esse com o documentário que eu vi, o Ministério do Jeffrey Epstein, que é exatamente o contrário. Quero super ver. Homem branco, velho, parado, tipo que, velho, eles têm todas as regalias possíveis e ele não foi… Não aconteceu nada com ele, né? Então, assim… É bem isso. Fazer esse paralelo aí, menina. Dá revolta, né? Dá uma revolta. Dá muito. Mas é legal, porque o Netflix tem vários desses conteúdos, assim, sabe? Eu acho isso bem interessante. Se você puxar lá, tem muita coisa. Mas é isso, assim… Do Malcolm X, tem na Amazon Prime, tem a biografia dele pelo Spike Lee. É um filmão épico, tipo, três horas e tanto. Mas é, vale pra caramba. A gente assistiu agora na quarentena, acabou assim… Ah, o que rolou? É, ou vê essa minissérie, tipo… Porque, juro, ou vê o último capítulo só, sabe? Eu tava na minha lista, eu coloquei esses dias, por isso que eu perguntei. Nossa, eu fiquei tipo… What? Mas enfim, gente. E saiu tem pouco tempo, né? Então, outra coisa que o Netflix lançou, meio que numa onda, assim, que eu falei… Caramba, que timing, hein? É isso, gente. Boa. Finalizamos. Recadinho bem rápido aqui, referente à última edição do programa. Relembrando a trilha sonora de Malhação. Renan, ouviu o programa, Renan? Eu vi, eu cancelei a Isadora na internet. Ele me cancelou. Comentário aqui, ó, do Havish Mented. Ele falou, gente, vocês falando da trilha sonora ao longo dos anos, eu só consigo pensar que, como tem um delay das cenas nas trilhas sonoras da Globo. Quando a cena tá pra morrer, ou já tá no osso branco, do nada, as novelas empurram Músicas Esquecidas. Comentário também do Thiago Rocha 101. Não acredito que vivi para ver o Kleber falar bem da Gaga. Então, não era eu na última edição do programa, era meu primo, o Fleber Clack, que tava participando, e ele que comentou. Deu as opiniões dele aqui. Eu ia falar rapidinho, gente, que eu recebi um comentário, que foi no caso do meu irmão, no inbox, ele falou, eu e a Larissa, que é a esposa dele no caso, eles falaram, acho que a gente chegou numa conclusão, Malhação pode ser também por causa da pegação, que Malhação na época era, tipo, de dar uns malho. Ah, eles manteram. Faz sentido. Bem anos 90, fazia sentido. É bem anos 90. Muito trocadário. Faz sentido. E também, gente, não sei se todos os cariocas, mas, tipo, tem alguns amigos que, assim, falavam, dá uns malho, entendeu? Então, não sei se tô generalizando, mas eu lembro que quando eu era criança, eu ouvi esta gíria. E o último comentário aqui, ó, da Raíssa Galvi, ela falou, eu não acredito que só descobri em 2020, por causa de vocês, que a personagem da Marjoristiano na série é baseada na música do Capital Inicial. Eu também não sabia, é verdade. É, não tinha ligado, não tinha ligado as poucas. Certinho? Certinho. Então é isso, gente, muito obrigado pela sua audiência, obrigado ao nosso confidado, professor, doutor, jornalista e documentarista Renan Guerra. Obrigada. Sempre participando, alegrando as nossas noites aqui. Eu sou o arroba Kleber Fack no Instagram, Dicas Diárias de Música, todos os dias, ou no arroba Miojo Indy no Twitter. Eu sou a Robelo Cleaver no Twitter e no Insta, arroba Revista Balaclava no Insta. E queria também dar um recado que tem uma galera organizando uma iniciativa muito legal que chama Sobrevivendo ao Corona, que eu tô me voluntariando. Então é só procurar lá no Instagram Sobrevivendo ao Corona e você vê como você pode ajudar. Acho que é rapidinho, você consegue fazer coisa de casa, você consegue doar dinheiro, se você puder sair de casa, você sai. Então é isso, acho que vale a pena dar uma procurada. Boa. Ah, que legal. Sobrevivendo, underline ao underline Corona. Isso. Boa. Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram e arroba Almeida Dora underline no Twitter. Sou o Nick Andralene Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e a gente de novo deixou o convidado por último, a gente é muito mal educado. Não, porque é pra fechar, gente, é o chique, que depois volta pra encerrar o programa. Eu sou underline Renda Guerra no Twitter e no Instagram e tem algumas entrevistas bem legais que estão saindo no ScreenL, vai sair Clarice Falcão, Zé Manuel, algumas outras coisas, então vocês podem acompanhar por lá. Boa. Eu vi o seu da Adriana Calcanhoto, um beijo. Calcanhoto, pra quem é calcanhoto, tá lá também. Eu vi. Boa. E não esquece de seguir a gente também, arroba podcast VFSM em todas as redes sociais. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Muito obrigado pela sua curtida e, se puder, apoie a gente no padrim.com.br. Muito obrigado, até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, brasileiros. Tchau, tchau. Tchau. Nossa. Acabou. Esse podcast foi editado por Nick Silva. Esse podcast foi editado por Nick Silva.